Senhores, qual exchange não exige KYC, o KYC? Essa foi uma das perguntas que eu mais recebi nos últimos dias. Eu sei que o que vocês querem é negociar numa exchange que vocês não tenham que pagar impostos. Eu já adianto pra você, vou trazer a lista pra você, tem exato só 3, 6, 7, 8, 9 exchanges que você não precisa fazer o seu KYC. Só que eu já adianto pra você, eu não faço isso. Por quê? Porque eu entendo que é melhor eu conhecer a lei, entender a lei, como eu já ensinei pra vocês em outros vídeos. E a partir desse conhecimento, trabalhar de forma que eu pague o mínimo possível de impostos, eu acho mais confortável dessa forma. Consigo até zerar os impostos muitas vezes, mas dentro da lei, eu vou dormir tranquilo, tá? Mas se você entende que não, cara, eu quero estar no DeFi, eu quero estar em exchange que não tem KYC e eu quero estar com esse dinheiro rodando na blockchain sem estar ligado a mim. Tudo bem, é uma escolha sua, então, cara, a responsabilidade também é sua. E eu sei que muita gente também utiliza-se de exchanges que não tem KYC, não só por questões de impostos, mas por outros dois motivos também. Postos, eu já falei aqui pra você. E um outro motivo importante, que muitas vezes você quer utilizar ferramentas que tem em exchanges centralizadas, mas que não tem no DeFi. Copytrade, por exemplo, a gente poderia falar de alavancagem, de futuros, de empréstimo, de um monte de coisa que tem dentro de um robô, dos grid spots. Enfim, são várias ferramentas que as exchanges trazem e a gente ainda não tem no DeFi, ou não tem funcional com liquidez no DeFi. Não pode ser o seu caso. E tem também ainda um terceiro caso de pessoas que elas querem estar com a sua privacidade garantida por qualquer motivo. Os cyberpunks lá atrás, eles já traziam um conceito de privacidade que eu acho extremamente interessante. Eles falavam assim, cara, privacidade não quer dizer que a gente vai fazer nada errado. A gente só quer ter a nossa privacidade. E aí um exemplo muito interessante é quando você coloca cortina na sua janela. Você coloca cortina na janela da sua casa porque você quer ter a sua privacidade dentro da sua casa. Não quer dizer que você vai fazer nada ilegal dentro da sua casa, só quer dizer que você não quer que quem passe do lado de fora da sua casa veja o que está acontecendo. Isso é privacidade. Se é o seu caso, você quer fugir de imposto, você quer ter a sua privacidade na blockchain, ou você quer utilizar de ferramentas que não tem no DeFi, mas quer continuar anônimo, essas exchanges aqui são para você. Vamos para a tela que eu vou te mostrar, é importante. Compartilha esse vídeo, ajuda o canal a crescer. Vamos lá em ordem alfabética. A Sendex, a Sendex permite que você utilize todas as ferramentas delas sem QIC, beleza? Não tenho conta lá, nunca utilizei, não conheço, não sei te dizer se ela é uma boa exchange. BingX, BingX já é bem conhecido aqui no Brasil, você também consegue operar lá dentro sem QIC. Já já vou te mostrar a planilha com tudo isso organizadinho, tá? BTCC, essa eu não conheço, conheci através das minhas pesquisas, inclusive uma fonte dessas pesquisas, é importante eu falar aqui, foi o RankFi. Obrigado RankFi, você viu de fonte aqui para as nossas pesquisas. BYGFi, BYGFi, Build Your Dream Finance, não conhecia também, é um exchange sem QIC. Coinex, Coinex é a exchange que eu utilizo hoje, inclusive eles estão comemorando aniversário até dia 25 do 12. Apertando aqui, entrando lá, criando a sua conta aqui embaixo, tem link da Coinex. É a única que eu vou deixar o link aqui, por quê? Porque a Coinex eu utilizo e, enfim, tenho segurança aqui nela, tá? Tem um monte de coisa interessante aqui, ó, para vocês ganharem. Por participar do aniversário deles, aconselho vocês darem uma olhada nisso aqui, tá? Outra, Fairdesk. Fairdesk é uma exchange também sem QIC. Já vou explicar as características de cada uma, tá? MaxC, MaxC já é velha conhecida aqui também no Brasil, beleza? MaxC não exige QIC, tá? Femex, Femex, a gente já fez vídeo deles aqui, uma plataforma bem interessante também. Também não exige QIC. E, por fim, a SteelHacks, ou SteelX, também você consegue negociar sem QIC. Eu organizei cereja do bolo para você que está ficando até o final desse vídeo. Para facilitar a sua vida, olha como é que eu organizei isso aqui, ó. Eu vim aqui, arrumei a planilha, tá aqui, isso aqui até pode tirar, isso aqui veio da planilha antiga que eu utilizei como base. Pronto, tá aqui, ó, as exchanges organizadas por ordem alfabética, quantas criptos cada uma dessas exchanges tem, quanto elas aceitam de alavancagem. Então, se você faz alavancagem, isso é uma informação interessante. Por exemplo, a Sendex, 200 vezes, a BingX, 150 vezes, a Coinex, 100 vezes, a MaxC, 200 vezes, enfim. E aqui, qual o limite de saque diário? Da BingX, eu não achei esse limite e a SteelX é ilimitada. Deixa eu colocar aqui, ó, ilimitado, deixa eu ir em português. São ilimitados, tá? Todas as outras estão aqui, ó, a Sendex, 73 mil dólares, 10 mil dólares, meio Bitcoin, 10 mil dólares, 30 bitcoins, tá? Aqui, os limites de saque diários. Obviamente que se é uma exchange sem KYC, você não vai conseguir mandar reais pra lá. Pra mandar reais pra lá, você tem que utilizar de ferramentas, como eu já falei aqui. Se você tiver dúvidas sobre isso, a gente pode fazer outro vídeo também, tá? Me diz aqui o que achou. Se você sabe de alguma exchange que não tá entre essas que eu falei aqui, é importante você comentar aqui embaixo e a gente adiciona nessa lista. Essa planilha com todos os nomes das exchanges, eu vou mandar agora lá no meu canal do Telegram. O canal do Telegram tem link aqui embaixo também, tranquilo? Tamo junto, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.